Os penitenciários apreenderam um drone, celulares e chip, tudo perto da penitenciária PB1, ali no bairro de Mangabeira. Foi na noite de ontem, aqui em João Pessoa. De acordo com a Polícia Civil, uma dupla foi detida perto da penitenciária e estava com o drone. Olha só, em depoimento, o adolescente informou que foi contratado para sair da cidade de Piancó, no sertão paraibano, para fazer a entrega dos equipamentos e teria chamado um amigo para poder fazer a entrega. A dupla foi liberada. Olha a imagem do drone. Bom, quando está assim, nesse tipo de proximidade em relação a algum presídio, essas coisas, você sabe que não pode, né? Não só o drone, como também o celular, alguma coisa que esteja ali nas proximidades de uma penitenciária, não pode. Porque o drone, ele pode trazer imagens, pode trazer uma vista privilegiada de tudo que está acontecendo ali dentro da penitenciária. Inclusive, rastrear para que haja, de fato, alguma fuga, alguma coisa. É muito delicado. E é importante, você que tem drone, você que pretende ter um, fique ligado, porque tem lugares em que você não pode operar o drone, viu? Tem lugares que não pode de jeito nenhum. Você sabe que até estádio de futebol, algum lugar que tenha movimentação de pessoas, você não pode usar o drone, não. Agora, vamos falar de outra coisa, porque é um momento muito especial.